Carlos Gardeman milionários que já quiseram passar por cima de mim. Tem centenas de pessoas que sabem disso. Um beijo do Carlos Gardeman para todo Espírito Santo e para o Brasil. Eu já até pensei em ser prefeito de Aracruz, mas como tem um conjunto de bandido aqui de Jacupemba que já quiseram passar por cima de mim, eu tenho que abrir mão disso aí. Um abraço para todo o Brasil e para Aracruz e para o mundo todo. Vai para o meu canal no YouTube, Carlos Gardeman.